Esse é o Acápsulo e nós vamos falar agora da Branca de Neve e os Sete Anões, que agora não vai ser nem uma atriz branca, nem vai ter Sete Anões. Vamos entender esse assunto? Eu acho que é perfeito, não vejo problema nenhum nisso daqui, mas enfim, vamos entender o que é que tem nisso daqui, por que eles sentiram necessidade de mudar, né? Essa notícia foi sugerida por Rúlio e várias outras pessoas, obrigado aí ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo, se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixa o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, essa imagem aqui foi obtida de forma não autorizada pelo jornal britânico Mail Online, né? Eles conseguiram essa foto aqui do local de gravação, esses aqui não são os atores oficiais, são pessoas, são dublês de corpo, é o pessoal que faz a dublagem, mas eles estão fazendo alguma cena aqui, algum teste, então os atores devem ser parecidos com esses aqui. Então, a gente está imaginando, a gente não sabe exatamente qual é essa cena aqui, mas tudo leva a crer que é o momento que ela estaria na história original com os sete anões, né? E então a gente vê aqui que não são mais sete anões, um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, já tem oito aqui, um deles é anão, mas os outros não são, né? Ou seja, o que eles vão fazer de mudança nessa história, a gente não sabe, né? Pode ser que sejam os sete anões e o príncipe, sei lá que é isso, será que é isso? Enfim, né? E muita gente está criticando, né? Acho um absurdo isso daí, eu não sei, né? Um ponto que eu acho importante nessa história foi justamente o porquê que sumiram os anões, né? Sumiram os anões porque o Peter Jinkley, aquele cara que fez o Tyrion Lannister na série Game of Thrones, ele teria dito que são personagens, isso ajudaria a estigmatizar os anões e não sei o que lá e coisa e tal, então ele foi contra a Disney contratar os anões e com isso ele tirou o emprego de vários anões, né? Porque a verdade é essa, né? Ele, sem dúvida alguma, é um ator muito conceituado, um cara excelente, já fez vários papéis trágicos, dramas e comédias também, mas ele é um ator muito conceituado, agora o que ele fez ali eu considero uma certa sacanagem, por quê? Se os outros anões que iriam trabalhar no filme achassem que isso daí estaria prejudicando a imagem deles, seria um tratamento desumano e coisa e tal, bastava eles não aceitarem o papel, né? No momento que aceitaram o papel é porque não vem problema nisso, e aí, ou seja, isso é o grande mal do socialismo, né? Da pessoa achar que ela sabe o que é melhor para os outros, melhor do que os outros. Deixa os outros decidirem, por se os outros quiserem participar, eles participam. Se eles não quiserem, não tem problema nenhum, né? Ou seja, no final das contas, ele tirou o emprego de anões, né? Tem algumas decisões que eu já falei aqui, por exemplo, existem algumas festas que se faziam lá na Europa que incluíam arremesso de anão e proibiram essas festas porque se considerava que isso era muito degradante para o anão e quem mais reclamou foram os anões porque eles perderam o emprego, eles não têm mais dinheiro, eles ganhavam dinheiro com aquilo e não se importavam, evidentemente, com o aspecto degradante da coisa. E é isso que eu falo, eu não entendo esse tipo de coisa, né? A pessoa, se ela acha que aquilo é degradante, ela não faz. E qual o problema? Pronto, resolveu o problema, ele não vai fazer aquilo ali. Se ele aceita esse negócio, o que o socialista tem de ele achar que ele sabe o que é melhor do que a pessoa mesmo que está ali, né? É o mesmo caso, aquela questão das pit girls, as garotas do pit stop na Fórmula 1, que eram mulheres muito bonitas que trabalhavam ali na mecânica e coisa e tal, que ficavam fazendo propaganda ali, né? E que eram todas modelos, muito bonitas e coisa e tal, e o pessoal achou que aquilo era degradante para as mulheres e proibiu e agora não tem mais e as mulheres reclamaram, perderam o emprego. Elas não achavam degradante, elas não viam problema naquilo. Então qual que é o problema? Por que uma pessoa tem o direito de dizer o que outra pessoa vai ser degradante ou não, né? Não deveria existir isso. Cada um cuida da sua vida. Se você acha degradante, você não vai. Você não faz aquele trabalho, você não faz aquela coisa. Mas deixa o outro ter a opção dele, ele faz o que ele quiser, né? Enfim, isso aqui parece que é o caminho que eles vão, né? Eles dizem que vão ser sete seres mágicos, mas que por um acaso estão sendo representados por pessoas aqui, ó. E aí já deu até o esquema da diversidade, já tem um negro, tem uma mulher negra, tem um anão também, coisa e tal, né? Aquele negócio, né? Estão dando o jeito deles aqui, né? Enfim, esse tipo de coisa, eu falo pra vocês, eu não vejo problema nenhum. Eles estão fazendo uma obra, é uma obra de ficção. Branca de Neve não existe de verdade, nunca existiu, então eles podem usar o que eles quiserem. Qualquer liberdade artística que eles tiverem vontade aqui, eu não vejo problema. Eu acho muito mais sério casos como foi aquela Cleópatra lá da Netflix, que se diz um documentário, né? Diz que é um documentário e na verdade tem problemas, inconsistências históricas claras ali, né? Aqui no caso é uma obra de ficção, eu quisesse trocar os anões por elefantes e coisa e tal, o que o cara quiser, a ideia é dele, o filme é dele, ele faz o que ele quiser, né? Os dois pontos que eu falo foi isso, né? A questão do Tyrion Lannister lá de ter tirado o emprego de vários coleguinhas dele e além disso eu levanto também o ponto que é por que refazer essa história, né? A história da Branca de Neve é uma história conhecida, já tem um monte de filme feito com essa história, mas não tá na hora do pessoal fazer filmes novos, né? Isso tem me incomodado com a Disney, né? Não é o problema de fazer uma pequena sereia negra, eu achei linda a menina, ficou muito bacana o filme, coisa e tal. Mas por que fazer a mesma história? Por que não criar histórias novas? Por que não buscar mais criatividade nisso daí? Por que insistir na mesma história de novo e de novo e de novo? É, enfim, eu acho que isso que a gente tá perdendo na verdade não é nem pela mudança que eles estão fazendo aqui, é justamente pelo reaproveitamento da história mais uma vez. Quantas vezes vão poder reaproveitar essa história, refazer de novo a mesma história, a mesma história? Enfim, vamos ver. De repente o filme é legal, né? A gente não sabe, isso aqui é só o início da gravação. Vamos ver como é que vai terminar isso daí. Obrigado por assistir o vídeo até o final. Além de curtir, compartilhar e se inscrever no canal, considere se tornar patrocinador com valores a partir de R$ 1,99. Clique no botão Seja Membro abaixo para saber as condições e vantagens de patrocinar o canal. Mais informações sobre o nosso projeto, visite nossos sites indicados na tela. Tchau! Tchau! Legenda por Sônia Ruberti